23,3 pontos. 12,3 rebotes, 9,8 assistências. Isso é essa série. Quatro jogos. E nos playoffs, gente, os números dele nos playoffs é, assim, beiro ridículo, né? Porque são 29,9 pontos por jogo, 13,3 rebotes e 10,3 assistências. Ele é só o terceiro jogador na história da NBA. Só o terceiro. É. A fazer uma, chegar nas finais com média de triplo-duplo nos playoffs. Quem são os outros dois? Em 67, Will Chamberlain. E em 82, Magic Johnson. Acho que tá bom, né? Acho que dá pra colocar ele ali entre os melhores ou a galera ainda vai ficar querendo mais dados. Aí ele vai ter que ganhar o quê? Olha lá, ele superou o Nicola, eu que superou... É, isso aqui o Guilherme falou. Oitavo triplo-duplo nos playoffs. Em 15 jogos. Em 15. Sério, nesse NBA, não que na NBA da outra época fosse fácil, mas assim, um pivô dominante dessa forma, com todos os recursos possíveis, ele é tudo, ele é tudo em um. Ele é um superstar. É o que o LeBron James falou, gente. Vamos colocar aqui, se precisa de alguém que fale sobre isso? E umas questões sobre o Nicola Jokt, que é o seguinte, a pessoa fala, ah, fisicamente ele não é bom. Tá. O que é fisicamente? É velocidade, tipo arranque e saltar? Beleza, realmente não é bom. Mas resistência e força, ele é muito bom. É. Então assim, ele compensa com outras coisas. É claro que a gente tá mais acostumado a ver que o físico dos atletas de NBA é explosão e altura. É, explosão mais plástica. Velocidade e altura. Ele vai pra um outro lado, que também acaba sendo, a bola que ele faz, que dá vitória pros Lakers no jogo 4, é na força. É que ele bate pra dentro, ele passa pelo Anthony Davis. Gente, Anthony Davis. E pelo, eu acho que era, eu não lembro se era o Schroeder ou o Rui Hakimura. Mas ele passa o nome dos dois, na umbrada, e faz a bandeja. Então ele tem essa questão. Não, fora assim, o último jogo, gente, foi sacanagem. Se você viu o último jogo, é, pra mim ele estava de zoeira. Tipo, ele dá umas catapultas. Sim. Ele meteu umas duas bolas que ele, tipo, completamente, ele jogou assim, tipo, nem fez o movimento do arremate. Catapulta. Meteu bola. E o Lebor também falou disso, não foi lá? Quando o cara mete o arremesso, a la Larry Bird, porque o Larry Bird tinha esse arremesso. É, é verdade. Dando passos pra trás, dando a passada pra trás, mete o arremesso, você vai lá, você dá um pra ele, tira o chapéu. Depois de valeu, vamos tentar aí, vamos dar nosso máximo aí.